Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. Esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais, da cultura pop pra você. Vamos, Kili! Vamos alcançá-los! A série da Amazon está chegando. Tem menos de um mês pra série chegar. E nós achamos importante, nesse momento, responder ao vídeo do canal TalkinTalk que eles tentam induzir você que a Galadriel Guerreira, que vai ser apresentada na série, foi escrita por Tolkien. E nós, como fãs de Tolkien, não conseguimos ficar calados. Estamos trazendo a nossa visão dos escritos do professor. Queremos deixar claro aqui que não temos nada contra o canal TalkinTalk. Inclusive, nós consumimos o canal apelidado de TT, certo? Mas quando se trata de Tolkien, quando se trata da série, eles estão totalmente errados na nossa opinião. Exatamente. Esse vídeo é um vídeo resposta. E nós esperamos trazer pra você e mostrar pra você a nossa opinião da obra, certo? Refutando os argumentos do vídeo. Vamos lá. Vamos para a refutação. Galadriel, filha de Finarfin, irmã de Finrod Falagur. Uma das líderes da rebelião dos Noldor contra os Valar. O Silmarillion, índice de nomes. Essa primeira citação eu coloquei porque ela é bem clara. Eu afirmar que Galadriel liderou a rebelião dos Noldor. Logo, já mostra como ela foi enredada nos atos contra os próprios Valar. Além disso, todos sabemos que não foi uma rebelião pacífica, se é que isso existe. Esse argumento, ele tem como premissa preparar a mente do espectador para aceitar o restante de todos os argumentos que vêm pela frente. Isso. Se você aceitar esse primeiro argumento, pronto. Todos os outros você vai aceitar. Por isso ele é o primeiro. É, por isso ele é o primeiro. Foi colocado de maneira inteligente. Vamos explicar para vocês. Então, quem não conhece a história do êxodo dos Noldor para a Terra-média vai interpretar literalmente as palavras líderes e rebelião. Como o apresentador dos argumentos, ele fala depois que ela foi uma das líderes contra os próprios Valar. E não existe rebelião pacífica. Cara, os Noldor não lutaram contra os Valar. Não, não foi guerra. Não lutaram contra os Valar. Eles não tinham capacidade física para lutar contra um Valar. Imagine todos os Valars que estão ali. Todos. Os 14 Valars ali de Valenó. Mas vamos lá. Vamos à palavra líder. Ela era uma das líderes dos Noldor? Mais ou menos. Vamos lá. Galadriel é filha de quem? Finarfin. Sim. Finarfin tinha mais três filhos. Três filhos homens. Finrod, o mais velho. Angrod, Galadriel e Ainor. O Finarfin é um filho mais novo do Finuen. Os filhos de Finarfin estão abaixo dos filhos dos outros filhos do Finuen. Exato. Que é o Fëanor, que tem sete filhos. E o Fingoth, que tem dois filhos. O Turgon e o Fingon. Então, cara, dentro da hierarquia, a Galadriel está um pouquinho abaixo aí, não está não? Ela foi uma das líderes, cara. E muito abaixo, Tony. E bem abaixo. A hierarquia está lá abaixo. Aí os caras falam assim, ela foi uma das líderes, mas não mostra que ela estava bem abaixo. Porque a hierarquia dos elfos, goste ou não, é patriarcal. É, sim. E a próxima palavra, cara, é rebelião. Como o Elvis já falou, não houve guerra. Contra os Valar, não. Não houve contra os Valar. Houve uma rebelião, uma desobediência e simplesmente saíram dali. Entendeu? Foram embora. Foram embora. Não teve guerra. Tolkien não escreveu isso, certo? Mas o que Tolkien não escreveu... É, pode. A gente vai ler um trecho aqui do Cimarillion, para vocês perceberem como era impossível qualquer tipo de embate entre os Noldor e os Valar. Como esse primeiro argumento induz aí. Mas, no momento em que a trombeta cantou, e Fëanor passou pelos portões de Tirion, um mensageiro, por fim, veio da parte de Manwen, dizendo... Contra a insensatez de Fëanor há de ser dado meu conselho apenas. Não partais, pois a hora é maligna, e vossa estrada leva a tristezas que ainda não podeis ver. Nenhum auxílio os Valar dar-vosão nesta demanda. Mas, nem por isso, vão impedir-vos. Pois isto há vez de saber. Assim como cavieste livremente, livremente há vez de partir. Mas tu, Fëanor, filho de Finwen, por teu juramento, estás exilado. As mentiras de Melchor há de desaprender em amargura. Valar ele é, dizes. Então jurastes em vão, pois nenhum dos Valars tu pode sobrepujar. Agora ou jamais dentro dos salões de Ea. Nem que Eru, a quem tu conjuras, houvera-te feito três vezes maior do que Es. Olha aí, cara. Olha aí. Nenhum dos Valar, o maior dos Noldor, poderia sobrepujar. Nem se Eru tivesse feito ele três vezes mais poderoso do que ele era. Então, é falácia quando se diz que houve rebelião. E é falácia dizer que Galadriel liderou com espadas e com armadura. Porque não teve guerra. Porque é isso que eles querem induzir. Então, esse primeiro argumento, como a gente falou, é pra entrar na sua mente e fazer você acreditar nos outros. Galadriel, como todos os outros nomes de pessoas élficas em O Senhor dos Anéis, é uma invenção minha. Está em forma Sindarin. Vide apêndices E e F. E significa, donzela coroada com cabelos brilhantes. É um nome secundário dado a ela em sua juventude no passado distante. Porque ela possuía um longo cabelo que brilhava como ouro. Mas também era raiado de prata. Na época, ela era de disposição amazona. E prendia seu cabelo como uma coroa quando tomava parte em feitos atléticos. De uma carta para a senhora Catherine Findlay, 6 de março de 1973. Tolkien afirma na carta que Galadriel era de disposição amazona. Na mitologia grega, Dacol, Tolkien era um grande apreciador. Amazonas eram guerreiras bélicas e viris. Aliás, a própria origem da palavra em grego significa mulher guerreira. Para o grande filólogo e linguista como era Tolkien, ele não usaria essa palavra para Galadriel à toa. Além disso, a citação mostra que ela tomava parte em feitos atléticos. Comprovando que ela não era apenas aquela figura etérea e meio angelical do final da terceira era. Mais uma vez, o argumento tem como base te induzir a acreditar que Tolkien escreveu Galadriel como guerreira. Não teria problema nenhum se ele tivesse realmente escrito isso. Tolkien escreveu centenas de outros personagens. Mas não escreveu Galadriel com esse arquétipo de guerreira. Isso é um fato. Na carta, o apresentador fica muito feliz em falar de disposição amazônica. Mulher guerreira. Aí ele usa ali sobre a questão grega e tal, que Tolkien era um conhecedor. Ele fica muito feliz porque ele acha que vai conseguir induzir vocês ao erro. O que vocês talvez não tenham percebido é que na carta fala isso. É um nome secundário dado a ela em sua juventude, no passado distante. Porque ela possuía um longo cabelo que brilhava como ouro, mas também era radiado de prata. Na época, ela era de disposição amazona. Ou seja, tá aí na carta que eles usam como exemplo. Que na época, num passado distante, ela era uma jovem. E gente, Galadriel nasceu em 1362, da Era das Árvores. Sim. Em 1500, Galadriel tinha mais de 130 anos. Então essa juventude que o Tolkien tá se referindo já passou há muito tempo. No início ali, no frescor do mundo. Então todo esse arquétipo que eles querem induzir você a acreditar, aconteceu no início da vida dessa donzela. Sem contar que nem guerra tinha. Nem guerra tinha. Não tinha guerra nenhuma pra Galadriel estar ali como uma guerreira, entendeu? Isso, esses feitos atléticos que eles colocam é o que, gente? Ela correndo, ela disputando, disputando com outros elfos, homens, ali, sabe? Correndo, feitos atléticos, pessoal. É isso. É o que é colocado aqui, no momento de juventude. Os caras querem dizer que a Galadriel ficava fazendo luta livre com os outros elfos, é isso? É, talvez. É isso, vocês querem... Lutando de espadas. É, não, pelo amor de Deus, gente. Não, se vocês caírem nessa, é por conta de vocês, beleza? Vamos lá. Esse argumento aí parece algo trivial, não é? Mas, porém, pra apresentação do vídeo do TT, eles reforçam o que eles disseram no argumento. Primeiro, só serve pra isso. Serve pra reforçar o arquétipo de guerreira que não foi criado por Tolkien. É isso aí. Ok? Então, vamos passar. Seu nome materno era Nerwen, donzela homem, e ela atingiu uma altura além da medida, até mesmo das mulheres dos Noldor. Era forte de corpo, mente e vontade, rivalizando tanto com os sábios como com os atletas do Zelda, nos dias da juventude destes. Essa é uma das principais citações que mostra Galadriel como uma personagem forte fisicamente e guerreira. Não só o nome fazia referência ao sexo masculino, donzela homem, como fala expressamente, era forte de corpo e rivalizava com os atletas do Zelda nos dias da juventude destes. Esse detalhe final é importante, pois os Zelda eram muito mais poderosos em sua juventude, quando não fazia tantas eras desde o seu despertar. Dizer que Galadriel rivalizava com esses elfos mais antigos é jogar a força corporal dela a níveis estratosféricos. Vamos lá, cara, vamos lá. Esse nome aí, né? Eles gostam, né? Eles gostam de trazer. Mas esquece os outros dois nomes dela, né? Artanis e Alatariel. Que Artanis significa mulher nobre e Alatariel é como se fosse uma senhora com cabelos reluzentes, em diadema, uma coisa assim. Mas não, só fala o donzela homem, né? Por quê? Porque eles querem induzir você que Tolkien escreveu um arquétipo de guerreira genérica que a Amazon tá usando. Então eles querem te convencer que é canônico, que vem da cabeça do professor aquela personagem genérica. Mas vamos lá. Vocês já perceberam aí, né? No dia da juventude destes. A gente já falou no outro argumento da carta do Tolkien. Isso é no dia da juventude. Então toda a geração da Galadriel ali, os primos, os irmãos, que nasceram na mesma época ali, poucos anos depois ou antes, já se tornaram maduros antes do êxodo dos Noldur. Então, esqueçam esse nome Neroen. Esqueçam essa disposição amazona. Isso era na juventude dela. Sim, já era. Os feitos atléticos eram na juventude desta. Como nós citamos aqui, é mais uma contradição. Porque na Segunda Era, na época em que passa a série, por exemplo, ela já é uma sábia. Isso. Ela já é casada. E com filho. E com filho. Entendeu? Então eles tropeçam nos próprios argumentos. Vamos lá. Galadriel era filha de Finerfin, filho de Finwey, primeiro rei dos Noldur. Era chamada de Nerwen, donzela homem, por causa de sua força e estatura e de sua coragem. Adorava vagar longe do lar de sua gente. A natureza da Terra-média, Galadriel e Celeborn, texto 2. É a explicação do nome materno de Galadriel. Era chamada donzela homem por causa de sua força e estatura. Ou seja, o tamanho e a força dela eram destaque. Mas a força física de Galadriel era para também, para sua disposição de mente e espírito. Esse próximo argumento aí quer reforçar a questão da donzela homem. Mais uma vez. Donzela homem. Mas esquecem que a juventude dos elfos é ali entre 30, 40 anos ali, 50 anos. E com 100 anos eles já chegaram à sua maturidade. Todos nós, quando somos maduros, lembramos. Nossa, cara, como eu era magrinho lá. Como eu corria. Como eu corria e tal. Entendeu? Então assim, é sério. É sério que vocês sustentam essa Galadriel da série por conta de um dos aspectos físicos que Toque colocou nela. Sim. Ela tem aspectos físicos bem diferentes de outras donzelas. Tem. Ela é alta. Ela tem um corpo forte. Ela é forte de mente e de corpo. Mas ela não é uma guerreira. Então, a pergunta. Algum fã mais tradicional que tá reclamando da Galadriel Guerreira falou que Galadriel, como Tolkien concebeu, é uma velhinha caquética? Alguém falou isso? Quem é que falou que ela não pode lutar? Portes atléticos não significa guerreira de espada e de armadura. Exatamente. Entendeu? Era orgulhosa, forte e voluntariosa. Assim como todos os descendentes de Finlay, salvo Finnafin. E como seu irmão Finrod, o mais próximo ao seu coração de toda a família, tinha sonhos de terras longínquas e domínios que poderiam lhe pertencer, para governá-los como quisesse, sem tutela. Contos inacabados. A história de Galadriel e Celebon e de Amra. E de Lórien. Cara, sobre esse argumento aí, a gente vai refutá-lo lendo todo o trecho que eles não leram. Ok? E repare bem, até agora nós não vemos nenhuma citação aqui de que Galadriel, corpo a corpo, atingiu ou decepou a cabeça de alguém ou saiu derrubando orques ou seja lá quem for. Repare bem que até agora nada. E até o final deste vídeo você não vai ver isso também não. Vamos lá. Vamos lá. Vou do ponto onde eles falaram aí. E aí, ó. E não podia esquecer. Desde os primeiros anos, tinha um maravilhoso dom de penetrar na mente alheia. Ai, meu Deus. O que é isso? É o poder de espada? Não, mas vamos lá. Mas julga... Não, vou ler de novo, Tony. Vou ler de novo. Desde os primeiros anos... Sim. Tinha um maravilhoso dom de penetrar na mente alheia. Mas julgava os outros com compaixão e compreensão. E a ninguém negava sua bondade. A única exceção de Fëanor. Nele, ela percebia uma escuridão que odiava e temia. Embora não se desse conta de que a sombra do mesmo mal recairia sobre a mente de todos os Noldor e sobre a sua própria. Ela era uma guerreira, né? Ela era a donzela homem. E esse poder de entrar na mente dos outros e ser nobre, ser doce, cuidar das... Ai, meu Deus. Não, é sério. E bem... Gente, leia os livros. Leiam os livros. Não caia nessa indução dessa galera aí. Não acredita... O cara tá aqui, ó, escrito. Ah, não. Só escreveu que ela era voluntariosa, orgulhosa. Por que que não foi até o final do parágrafo? Claro, por que que não vai? Não vai porque não querem mostrar pra você o que o professor realmente escreveu. Isso me parece ego. Ego desse canal aí que já foi um dos melhores canais de Tolkien. Eles querem fazer você acreditar que Galadriel Guerreira e genérica da série vem da mente do professor. Mas não vem. Tá aqui escrito, ó. No mesmo trecho que eles usaram aí como argumento. Como eu disse, nenhuma batalha, nenhuma guerra, nenhuma cabeça rolando. Desde o início, ela já tem poderes mentais, cara. Já tem poderes mágicos, né? Está bem descrito. Mágicos. E tá aí. E muito bem descrito. Vá lá e leia. Os livros aqui, ó, vão estar tudo na descrição aí. Pra vocês lerem por conta própria. Não acredita na gente, não. Não. Acredita no professor. Beleza? Mas Feiner quem falou com suavidade, como era de seu feitio, e buscou acalmar os noutros, persuadindo-os a parar e ponderar antes que fossem tomadas ações que não poderiam ser desfeitas. E Orodras foi o único entre seus filhos a falar de maneira semelhante. Pígroth estava com turco, seu amigo. Mas Galadriel, a única mulher dos Nóldor, a se postar naquele dia, alta e valente, entre os príncipes em contenda, estava ávida por partir. Nenhum juramento fez, mas as palavras de Fëanor acerca da Terra-média acenderam um fogo em seu coração, pois ela ansiava por ver as vastas terras sem guarda e reger lá o reino a seu próprio alvitre. Ou se uma rilham da fuga dos Nóldor. O texto destaca o tamanho e valentia de Galadriel entre os poderosos príncipes Nóldor. Além disso, seu desejo de conhecer terras novas e formar um reino para si. Então, realmente, Tolkien coloca esses adjetivos, alto e valente, para diferenciar Galadriel das outras mulheres. Sim. Que ela era realmente diferente. A maior das mulheres Nóldor. Talvez uma das maiores elfas ali, com exceção da própria Lúthien. Mas vamos lá. Vamos dar o contexto para vocês. Nesse momento aqui, não tem guerra. Não tem guerra nenhuma. Não existe guerra. Presta atenção. Não tem guerra. Está havendo ali uma disputa entre o povo de Fëanor e o povo de Fingolf. São discussões. Discussão. O negócio ficou acalorado mesmo. Sim. Houve ódio. Isso. Mas o Fëanor foi lá e acalmou lá os irmãos e tudo mais. E ela foi a única mulher a se colocar. A se postar. O que é isso? Ela disse, não, eu concordo com o Fëanor, vamos embora. Vamos sair daqui. Porque ela tinha um desejo de ir para outro lugar. Como a gente já falou, ela era uma sonhadora, entendeu? A Galadriel sempre foi sábia e sonhadora. Isso. E isso foi só evoluindo. Isso. Aqui, nesse momento, ela não sacou a espada e eles começaram a brigar, não. Só porque é alta e valente. Ela chegou lá. Ó, para aí vocês dois. Saca a espada. Você tá um tapa na cara de vocês, seus merda. Não foi isso, galera. Se você ler, você vai ver que não foi isso. Não foi, não foi. Mas o argumento aí está tentando te passar essa impressão. Mas é o que a gente falou. Se o primeiro argumento foi aceito, todos os outros serão. Vamos lá, vamos continuar. Relato da quenela de Galadriel com os filhos de Fëanor, no saque de Al-Qualondé, como ela lutou junto com Celeborn. Mesmo assim, foi parmesílio, porque embora não amasse os filhos de Fëanor, pessoalmente era orgulhosa e rebelde e desejava liberdade. A natureza da Terra-média, Galadriel e Celeborn testuam. Pronto. Está aí com todas as letras que Galadriel lutou no terrível fratricídio de Al-Qualondé. Ela, claro, não lutou ao lado de Fëanor, mas sim ao lado do Celeborn, defendendo o povo de sua mãe. O texto também repete a sua natureza orgulhosa, rebelde e a ânsia por liberdade. Como se inválido ela não tivesse isso. Ela lutou, né? Ela lutou como? Como é que foi que ela lutou? O professor escreveu, ela subiu numa espada e o cara jogou ela na espada assim, ela foi no alto assim e deu uma espadada. Ela lutou como? Por favor, cadê a criatividade dessas pessoas que leem um escritor maravilhoso como esse? Pessoal, esses textos aqui são textos inacabados. O professor estava escrevendo para depois completar realmente a história que seria a história verdadeira de Galadriel. Mas, na nossa visão, se o professor escreveu, tem uma ideia e pode ser interpretado como canônico. Mas, gente, lutou? Você pode lutar de várias formas. Quem joga RPG aí sabe. Tem bardos, tem magos, tem feiticeiros, tem várias classes que lutam da sua maneira. E já foi falado aqui em um dos textos, Os Poderes de Galadriel. Eu quero falar sobre o background que foi dado até aqui dessa personagem pelo professor. Em nenhuma hora, ele vai citar, até ele escrever isso aqui, sobre ela lutar de espada e de armaduras. Isso. Em nenhuma hora. Então, pressupõe-se, vamos usar a nossa cabeça. Pressupõe-se que ela lutou da forma que ela sabia. Exato. Ela entrava na mente, ela usava magia. Isso é lutar, gente. Da maneira dela. Da maneira dela. É simples, é só você vir com o background de tudo que você leu. E aí, quando você apresenta um texto inacabado desse, você raciocina. Ela lutou com magia. Não forçar que ela foi jogada de uma espada por ser. Ah, velho, não dá. E saiu matando todo mundo. Não, não dá, não dá. Esse é o momento que você tem que usar a sua inteligência, cara. Um pouco da sua imaginação. Quem joga D&D sabe. Cara... Joga RPG de maneira geral. Tudo. Joga videogame e tudo, pô. E quem escreve um arquétipo de personagem, ele sabe que não pode mudar de uma luta pra outra, entendeu? E sobre os poderes da Galadriel, os anéis de poder, por exemplo, o Nenya que ela tem, ele amplificou os poderes de Galadriel, entendeu? Isso. E esses poderes amplificados eram o quê? Que ela ficou mais rápida que o Bruce Lee? Que ela ficou mais rápida que o Jet Lee? Que a Naru, né? Que corre do... Que a Naru, do predador, que corre mais rápido que um cervo? Não foi esse os poderes amplificados. Vamos usar a cabeça. Os poderes amplificados foram... Magia. Vamos ler. Vamos ler aqui a carta do Tolkien, que ele fala sobre os anéis. Pra vocês verem. Não, mas onde vocês estão tirando isso? Que os anéis... Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos ler a carta, ó. O principal poder de todos os anéis era a prevenção ou diminuição do decaimento, isto é, mudança, vista como algo indesejável, a preservação do que é desejado ou amado, ou sua representação. Este é um motivo mais ou menos élfico, mas eles também ampliavam os poderes naturais de um possuidor. Exatamente. Os poderes naturais de um possuidor. Nós vemos Galadriel ali em Senhor dos Anéis usando os poderes naturais que foram ampliados pelo Nenya. Então, quais eram os poderes naturais da Galadriel? Não, é soco, chute, bomba, né? É rodopiando, pega um espada e vira um berserker. É. É isso aí. Eu acho que depois desse vídeo aqui, tem mais argumentos que a gente vai refutar desses caras aí. Mas eu acho que depois disso, por favor, vão para os livros. Parem de acreditar só em especialistas aí. E leiam, né? E leiam os livros, leiam os livros, entendeu? Por favor. Vamos continuar. Mesmo após o implacável ataque ao Steleri e o rapto de seus navios, apesar de ter lutado ferozmente contra Fëanor, em defesa da família de sua mãe, ela não recuou. Seu orgulho recusava-se a permitir que retornasse devotada, suplicante por perdão. Agora, porém, ela ardia com o desejo de seguir Fëanor, irada a quaisquer terras às quais ele chegasse, e de frustrá-lo de todas as maneiras que pudesse. Contos inacabados, a história de Galadriel e Celeborn e de Amroth, rei de Lórien. Não só Galadriel lutou no fratricídio contra Fëanor, mas lutou ferozmente em defesa do Steleri. Está mais que evidente que Galadriel não era apenas alta, forte, atlética e guerreira, como era uma feroz guerreira. Esse argumento aí é praticamente igual ao outro. A gente já falou, ela luta, luta sim, da maneira dela. Só que aí o que eles querem trazer para vocês? Que ela era feroz. Que ela lutou ferozmente. Que ela ficou lá sedenta de sangue, pegou uma espada e saiu trucidando os Noldor. e ficou banhada de sangue. Por favor, cara. É sério isso? É sério? Ferozmente aqui é no sentido de estar focada. É no sentido de estar fazendo aquilo com paixão, com coração. Realmente protegendo os seus familiares. Que os Noldor também eram, gente. Pegar esse texto aqui é induzir as pessoas a interpretar uma coisa que não está nos livros, cara. Mais uma vez eu digo para usarmos a imaginação, a inteligência. Vamos rever o que foi escrito. Até aqui, nada de espadas, nada de armaduras, nada de guerras corporais. Isso. É simples. Mais uma vez, vamos usar a cabeça. Mais um detalhe dos contos inacabados. Mais uma vez, pessoal. Esses textos estão inacabados. Aqui nessa versão, o Celeborn é um elfo de Aqualonde. Mas em Silmarillion, ele é um elfo de Doriath. Ali, um Morikwendi ali da Terra-média. Ok? Então, aqui, Tolkien descreve que eles defendem, heroicamente, o Stellar e tal, 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 tal. Defende como? Como é que está aí a defesa? Para você que quer aceitar a Galadriel Guerreira, não tem problema. Ela vai lá dar pirueta com espada, vai colocar uma armadura mágica. E o marido? E o marido, ele vai ficar atrás. Ele fica lá e ela que vai? Ela que vai lá matando todo mundo. Ele não é um elfo também poderoso? Não. Quem aceita a Galadriel Guerreira, ele é um... O marido. Isso, ele nem bola tem. Para você que acredita na Galadriel Guerreira, beleza, você vai pensar, não, ela defendeu heroicamente dessa forma. Mas para a gente e para outras pessoas que têm outra percepção, tem várias maneiras dela proteger. Com escudos, com poderes mágicos diversos. Que ela já tinha. Que já tinha. Que foi descrito. Prevendo os ataques dos elfos. Sim. E falando para o Stellar o que vai acontecer. Tem várias formas que uma pessoa com imaginação pode criar para essa defesa heróica aqui. Ok? Mas assim, fica à vontade para você interpretar o que está aqui. Agora, Tolkien escreveu que Galadriel era guerreira? Aí já é demais. Aí já é demais. Aí já é demais. Aí já é demais. O fogo de seus corações era jovem. E liderados por Fingolfin e seus filhos, e por Fingron e Galadriel, ousaram entrar no norte mais terrível. E ao não achar outro caminho, suportaram afinal os terrores de Eucaraxe e as colinas cruéis de gelo. Poucos dos feitos dos Noldor, depois disso, superaram aquela travessia desesperada em firmeza ou sofrimento. O Silmarillion da fuga dos Noldor. Essa passagem ressalta mais uma vez a força e proeza física de Galadriel. A terrível travessia de Helicaraxer não era para qualquer um. E ela foi uma das líderes daqueles que atravessaram. Mas não apenas o fratricídio que Galadriel deve ter lutado na Primeira Era. Lembra do primeiro argumento que nós falamos pra você? Aqui eles querem colocar Galadriel no mesmo nível hierárquico de Fingolfin. O que não era. E ainda tem o irmão dela mais velho, que ela está abaixo do Finrod. Exato, cara. Sim, ela liderou junto com seu irmão, olha só, ao lado ali do Finrod, a casa do Finarfin. Isso, e os seguidores. Porque nesse momento o Finarfin voltou. Então o Finrod está acima dela na hierarquia. Então é isso aí, pessoal. Não se deixem enganar. Isso aí está induzindo que a Galadriel, ela lá, a liderzona lá, e não era. Ela estava abaixo na hierarquia. Muito abaixo, na verdade, que ainda tinham os filhos do Fingolfin. É uma presunção natural que Keleborn e Galadriel estivessem presentes na ruína de Torian. Dizem o lugar que Keleborn escapou do saque de Torian. E talvez tenham ajudado Elwing a escapar para os portos do Sirion com a Silmaril. Mas em nenhum lugar isto está afirmado. Christopher Tolkien, Contos Inacabados, a história de Galadriel e Keleborn e de Amra, rei de Lorin. Nessa passagem, Christopher interpreta os textos e supõe que Galadriel lutou também na ruína de Dorian, o segundo fratricídio. Onde é que está dizendo aí que ela lutou, Tony? Não tem a frase. Ela lutou. Não tem, Elvis. Não tem a frase, ela lutou, ela decepou a cabeça de alguém, ela brigou com alguém, ela foi em luta corporal. Não tem. Disse em algum lugar que Keleborn escapou do saque de Dorian. E talvez tenham ajudado Elwing a escapar para os portos do Sirion com a Silmaril. Tenham ajudado. Ajudado a escapar. Quando você lê que tem ajudado, você pensa o quê? Vamos aqui por esse lugar secreto. Abriu a porta para alguém escapar, para alguém fugir. É eles, né? Fugirem. Todo mundo. Sim. Estavam fugindo por quê? Vamos aqui fugir todos. Fugir por quê? Se a Galadriel é um berserker, ela pode sair matando. Ela pode sair detonando todo mundo, pegar a espada, sair girando. Não, Keleborn, fique aí com nossa filha e a Elwing. Pode deixar comigo. Ela tira a espada gigantesca aqui das costas e sai detonando todo mundo. É o Guts. Ai, véi. É sério. Tony, é uma cegueira. É vergonha ali. É uma cegueira. É vergonha ali. Ele está cego porque está lendo uma coisa e falando outra. Chegamos no nível da vergonha ali. Por favor. Por favor. Não. Cara, não, não tem palavras, Torino. Presume-se, eu acho realmente lógico. E talvez Galadriel tenha ajudado realmente a Elwing a fugir. Mas ela não lutou, tá? Talvez. Eu acho bom você ler de novo isso aí. Com certeza, usando sua magia para encobrir. Isso. Para tentar destruir de alguma forma, mudando até o clima. Isso. Tudo pode ter acontecido. Por que motivo, Galadriel? O alto povo dos Noldor foi expulso como exilados de Aman? Ou que mal já sobre os filhos de Fëanor, para serem tão arrogantes e cruéis? Não miro perto da verdade? Perto, replicou Galadriel. Salvo que não fomos expulsos. Mas viemos por nossa própria vontade e contra aquela dos Valar. E através de grande perigo e a revelia dos Valar, com este propósito viemos. Para obter vingança de Morgoth e recuperar o que ele roubou. O Silmarillion, dos Noldor em Beleira. Apenas uma das motivações que fizeram Galadriel, lideraram os Noldor para a Terra-média. A vingança contra o Senhor Sombrio. Se ela queria vingança, não era com canções e poesia. Mas sim com sangue e aço de espadas. Pois é, cara. Ela queria vingança com aço e espada. Mas a gente vai ler aqui para vocês o texto completo. Para trazer para vocês as outras dimensões. E o próprio cara aqui do vídeo fala que não era a única motivação dela. Mas por que ele não leu tudo? Para te induzir a acreditar na vingadora da Amazon. Vamos ler tudo para você ver aí. Vamos lá. Melian disse. Há alguma dor que jaz sobre ti e tua gente. Isso posso ver em ti. Mas tudo o mais está oculto de mim. Pois por nenhuma visão ou pensamento posso eu perceber qualquer coisa que se passou ou se passa no oeste. Uma sombra jaz sobre toda a terra de Amando. E chega às lonjuras do mar. Por que não queres me contar mais? Porque essa dor passou. Respondeu Galadriel. E eu queria ter a alegria que restou aqui imperturbada pela memória. E talvez haja suficiente dor por vir. Embora a esperança ainda pareça forte. Vejam aí. Por que eles não leram essa parte que vem antes da parte que eles leram? Porque aqui mostra que apesar de ainda querer uma vingança. Ela queria também esquecer. Porque a dor tinha passado. A dor passou e quando a dor passa você não sai por aí matando todo mundo. Isso. Você não sai procurando em todos os lugares pelo inimigo. Indo a Númenor que ela nem foi a Númenor. Pois é cara. Então assim não dá para vocês perceberem a indução dos textos. Por isso a gente sempre fala. Leiam vocês mesmos. E interpretem vocês a personagem. Sim. Ela tinha sim uma intenção de vingança. Como todos os Noldor que fizeram a travessia de Helcarax. Exatamente. Pelo amor da vaca. Exatamente pessoal. A esposa do Turgon Tony morreu nessa travessia. Sim. A El Ewen. O futuro rei dos Noldor. A esposa dele morreu. Vocês acham que ele e todos os outros também não tinham? Até as crianças tinham sentimento de vingança cara. Se você... Cara num momento como esse. Aconteceu alguma coisa com o seu povo. Você vai ficar com um sentimento de vingança pelo opositor ali. Por alguém que te fez mal. Exato Tony. Agora a gente vai ler uma passagem de contos inacabados. Está na página 315. A história de Galadriel e Celeborn. Aqui da versão de capa dura. Para mostrar a vocês o pensamento da Galadriel a respeito das guerras contra Morgoth. Nos anos seguintes não se juntaram a guerra contra Angband. Que julgavam sem esperança. Sob a interdição dos Valar e sem auxílio deles. E seu conselho era retirar-se de Beleriand e construir um poderio a leste. De onde temiam que Morgoth buscaria reforços. Amparando e ensinando os elfos escuros e os homens daquela região. Mas como tal política não tinha chance de ser aceita pelos elfos de Beleriand. Galadriel e Celeborn partiram para transpor as Ered Lindon. Antes do fim da primeira era. E quando receberam a permissão dos Valar para retornar ao oeste. Eles a rejeitaram. Antes da guerra da ira. Celeborn e Galadriel foram embora de Beleriand. Vazaram. Galadriel sabia que os Eldar não tinham poder suficiente para derrotar Morgoth sem os Valar. Como o arauto de Manwen falou para o Fëanor. Falou ali logo no início. Pelo amor de Deus. Está aqui escrito. Mas não. Eles querem induzir que a Galadriel é vingadora. Que ela sair perseguindo Sauron por toda a Terra-média. Tô que escreveu isso aí. Escreveu. Tô que escreveu. Está tudo escrito. Me desculpa, gente. Me desculpa. Só que não. Vamos agora para a parte final. O vídeo está gigante, galera. Porque responder sofistas é complicado. É complicado. Não é fácil. Você tem que entender a mente do cara. Isso. É difícil. Diante disso, Galadriel deixou Eregion e passou por Khazadun para chegar a Lorinan. Levando consigo Amras e Celebrion. Mas Celeborn não quis entrar nas mansões dos irmãos. E ficou para trás em Eregion, desconsiderado por Celebrimor. Em Lorinan, Galadriel assumiu o poder e a defesa contra Sauron. Contos inacabados. A história de Galadriel e Celeborn e de Amra, rei de Lorin. Percebem a importância da última frase da citação? Galadriel passou a ser líder na defesa contra Sauron. Com poemas e lerismo? Não. Com força militar e poderio bélico. Cara, gente, leiam os livros. Não se deixem enganar, porque isso aí quer induzir que essa defesa contra Sauron era contra o Sauron e o exército dele. Mas nesse momento, Sauron ainda era Anatar. É. Nada a ver. Ele ainda era Anatar. Ele só agia na conversinha, entendeu? Nesse momento, Tony, para vocês entenderem, Galadriel morava lá em Eregion. E tinha não só Celebrian, mas Amroth, ela também é filho dela nessa versão. Sim. E o Anatar ficava lá induzindo o Celebrimbor contra Galadriel, porque Galadriel já percebia alguma coisa errada em Anatar. Sim. E aí, ele convence o Celebrimbor e o Celebrimbor expulsa, vamos dizer assim, a Galadriel. Ela percebe que não vai ter como argumentar e vai para Lindorinand. E lá, ela assume a defesa contra Sauron. Mas não teve guerra. Não teve guerra nenhuma. Nenhuma guerra. Nenhuma. Nenhuma batalha. Ela assume a defesa, sim, porque ela já percebia o que ia acontecer. E antes, antes da guerra, em 1500 ali da Segunda Era, quando o Celebrimbor percebe que foi enganado, ele vai lá em Lindorinand, pede conselho para Galadriel e dá o anel Nenia para ela. É aí que vai rolar a guerra. Por favor, gente. É aí que ela entra muito mais forte. Gente, depois de seus poderes, serem ampliados pelo Nenia. Se ela fosse uma guerreira, se ela fosse uma batalhadora, uma berserk, se ela fosse tudo isso, para que anel? É, e os poderes seriam ampliados nesse sentido, né? Mais uma vez, gente. Não tem contexto de guerra aqui. Não, ainda não. Não tem. Ainda não tem. Após a queda da Torre Sombria e o desaparecimento de Sauron, a sombra se ergueu dos corações de todos os que se opunham a ele. Mas o medo e o desespero recaíram em seus serviçais e aliados. Três vezes Lorien por assaltada de Dol Guldur. Mas além da valentia do povo élfico daquela terra, o poder que ali residia era demasiado grande para ser derrotado por quem quer que fosse, a não ser que o próprio Sauron lá tivesse chegado. Apesar de serem causados graves danos às belas matas das fronteiras, os assaltos foram repelidos. E quando a sombra passou, Celeborn se revelou e conduziu a hoste de Lorien, atravessando Anduin em muitos barcos. Tomaram Dol Guldur e Galadriel derrubou seus muros e expôs seus poços e a floresta foi purificada. O Senhor dos Anéis, Apêndice B, O Conto dos Anos, A Terceira Era, Os Grandes Anos. Essa passagem não fala explicitamente que Galadriel lutou, porém ela foi pessoalmente derrubar os muros de Dol Guldur. Será que ela esperaria o final da batalha para chegar lá em Dol Guldur e fazer isso? Ou será que ela quis sentir novamente o calor da batalha como antigamente? Fiquem abertos. Não, meu amigo, não fiquem abertos não. Não fiquem abertos não. Ok? E assim, você assume que ela não lutou do jeito que você queria que ela lutasse. E ela destruiu os muros como? Ela purificou a floresta como? Eu acredito que o maior fã da série da Galadriel Guerreira... Não defende não. Não defende esse argumento aqui como se ela tivesse entrado ali metendo a espadada em todo mundo. Por favor. Ela usa o poder do anel e tá claríssimo isso aí, gente. Ele tá sugerindo aí, cara, que ela foi lá, mesmo com o anel. Aí fala assim, não é uma batalha? Não, então eu vou lá porque eu quero lembrar na época que eu era a dozela homem. Aí foi lá e chutou os muros, chutou tudo. Isso, ela derrubou os muros como, cara? Um chute. Ela derrubou com um chute. Senhores e senhoras, pra finalizar esse vídeo aqui, ela foi lá e fez tudo isso com o poder do anel, entendeu? Ai, não. Agora eu tenho um anel, mesmo assim eu vou pegar a espada e vou sair por aí. Não, como é que purifica a tonelha? O texto tá claro aí. Gente, pá de cal, na nossa visão, todos esses argumentos que foram dados por esse canal, que outrora foi um grande canal sobre Tolkien e ainda quando fala sobre Tolkien e não vem tentar defender a série, ainda é um bom canal. Nós indicamos o canal quando eles falam sobre Tolkien, mas quando vem defender a série, terrível. E esse foi nosso contra-argumento. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, aperta o botãozinho aí, ó, curtir, tá bom? Muito obrigado, compartilha, confere a sua inscrição, se a sua inscrição ainda estar aí, tá bom? Confere o seu sininho, se ele está ativado, beleza? Se você não for inscrito, se inscreve no canal que provavelmente vai ter mais debates como esse aí. A série tá chegando aí e nós vamos desmentir todas as porcarias que a série estiver fazendo, ok? Se a série for boa, também diremos que é boa, mas como adaptação já é a pior possível. Esses livros estão na descrição pra você comprar através do link de afiliados da Amazon que nós temos aqui, esta parceria com a Amazon. Você comprando, vem uma porcentagem pra gente e a gente agradece de verdade uma porcentagem que ajuda muito o nosso canal aí, ó. Você não paga nada mais. Você não paga nada mais. Você não paga nada mais. É o preço do livro normal, é a Amazon que repassa pra gente. Se você quiser ajudar de outra forma, tem uma chave Pix aqui e aqui embaixo também tem um botão valeu. Botão valeu. Muito obrigado, esse foi o vídeo. Não se esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Muito obrigado a todos os membros do canal. Sejam muito bem-vindos novos membros. E se você ainda não é membro, torne-se um herói bronze, prata ou ouro e nos ajude nesta batalha. Está no ar, heróis e mais! Mais! Mais!